E aí, guisada, beleza? Aqui vai ser meu, aqui é meu primeiro vídeo no canal aqui, no YouTube aqui, meu primeiro vídeo. Quero ajudar você pra me erguer, pra mim conseguir aqui, me erguer no YouTube. É, minha primeira vez, tô meio nervoso, como sempre. E também quero, tipo assim, vai ter vídeo quase toda semana. E tipo, vídeo de qualquer coisa, coisas variáveis, essas coisas assim. Tipo, tolagem, brincadeira, tenta não rir, essas coisas. E tipo, tá meio desorganizado aqui, atrás aqui, porque eu tô, pra quem não sabe, eu tô em campanha. Porque não sabe que a campanha aí é um sítio, pra uns é um sítio, pra outros é a campanha. Tipo, eu moro aqui em Santander e Lamento, Rio Grande do Sul, meio na divisa, na fronteira. E tipo, pra nós aqui é a campanha. E depois que tá meio desorganizado aqui, tá parede feia aqui. E quando eu tiver na cidade, eu prometo que eu vou fazer um vídeo também mais legal, mais longo, mais comprido. E era isso, gurizada, ative, se inscreve no canal aí, ative o sininho e deixe o seu like. Por hoje é isso, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.